Você quer melhorar a sua autoestima? E a sua qualidade de vida? E quanto ao seu sorriso? Tem alguma prótese solta na sua boca que te incomoda? Então você precisa de um especialista no assunto. Eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Antônio Roberto Tamburi, especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, senhora. Doutor, me esclarece uma dúvida. Como que a gente pode utilizar implantes na reabilitação oral? Os implantes são instalados normalmente em uma região que o paciente perdeu o dente. Então, por exemplo, aqui é um caso unitário. Foi instalado um implante e a coroa do dente. Essa coroa normalmente é o confeccionário de cerâmica. Aqui é um caso unitário. Já aqui é um caso de uma prótese fixa onde o paciente perdeu vários dentes. Aqui nesse caso ele perdeu quatro dentes e foram instalados dois implantes para suportar a prótese. No caso também do paciente desdentado total, pode ser feita uma prótese de protocolo. São instalados quatro implantes e essa prótese é feita no mesmo dia. Então, se este é o seu caso, se você precisa de implantes morais, agende seu horário, marque uma consulta. Fala pra gente o telefone, doutor. O telefone é 3231-0458. E o endereço daqui? É Rua Prudente de Moraes, 1249. Saúde bucal é qualidade de vida. Odontologia Tamburi, venha pra cá e seja muito mais feliz. Vem.